E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 23 horas e 19 minutos, hoje dia 20 de novembro de 2023 e, como sempre, eu aqui cumprindo a minha missão de trazer para você notícia, informação e reagir aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E vamos fazer isso. Hoje eu não fiz vídeo internacional, então vamos fazer um giro internacional também, mas vamos tratar de algumas notícias do Brasil. Sinceramente, eu estou baqueado, maltratado, tá, pessoal? Triste, triste, com o acontecimento hoje na Papuda, com a morte de um pai de família, um homem pai de duas meninas, né? Casado, um homem trabalhador, que estava preso pelos eventos do 8 de janeiro e que, como vocês ficaram sabendo, teve parecer favorável da PGR para sair da prisão por questão de saúde. Havia laudos demonstrando que ele poderia ter morte súbita a qualquer momento na mão do STF e, mesmo assim, o faraó Alexandre de Moraes não liberou, né? O famoso trezão aí que está todo mundo comentando sobre isso, né? O Creiton da Cunha e hoje ele veio a óbito e alguém tem que ser responsabilizado por isso, tá, pessoal? Alguém tem que pagar por isso que aconteceu. É algo que, com toda certeza, choca toda a direita no Brasil, porque poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós, tá? Esse cara foi preso apenas por estar se manifestando. Tudo bem, ele poderia ter estado no lugar errado, na hora errada, mas será que é registro do que ele estava quebrando, fazendo alguma destruição? E mesmo se fosse isso, mesmo que uma pessoa seja presa, ela tem que ter um tratamento humanitário. O Estado tem que ter uma postura diferente, né? O Estado está submisso à lei, às regras. Olha, chega, alguém tem que dizer chega o que está acontecendo no Brasil. Tá ok, pessoal? Tem que dizer chega. Não pode acontecer o que está acontecendo. Esse caso aí do patriota que hoje perdeu a sua vida tem que ser o último caso. Isso tem que indignar toda a sociedade e, olha, vamos esperar uma reação forte dos deputados e senadores. Eu quero acreditar que eles vão para a justiça, eles vão para a polícia, vão fazer BO, vão pedir, vão ir para cima do Moraes por omissão. Eu espero uma forte reação da direita. Não podemos ficar em silêncio, tá? No meio dessa escuridão que está acontecendo no Brasil. Precisamos reagir. E isso, com toda certeza, é muito importante. Vamos comentar aqui sobre a toda a repercussão da grande vitória de Javier Miguel, né? Vamos comentar também os últimos acontecimentos de Israel. Então, tem muita coisa para a gente comentar. Já deixa aí sua curtida. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, que é muito importante, tá bom? E não esqueça, você que está no Facebook, usa as estrelinhas para ajudar o canal. Você que está no YouTube, tem o Valeu Demais Superchat. Aí todos podem ajudar o canal aqui, olha, com a vaquinha. Vaquinha de apoio ao canal é muito importante para continuar nos dando o apoio necessário para continuar nos trazendo vídeos com qualidade de som e imagem para todos vocês, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui os primeiros a chegar na nossa transmissão, né? Como eu sempre faço, ó, o primeiro a chegar dos três primeiros do YouTube e os três primeiros do Facebook. Olha, o primeiro a chegar hoje do YouTube foi o, tá aqui ó, Janete Guimarães Risa, aguardando de Frogenop Santa Catarina. Um abraço para o pessoal aí da capital de Santa Catarina. Muito bom ter vocês conosco. E aqui conosco PJ Horta e Pomar, rapaz de Cristo Silvano. Uma boa noite. Que bom ter você conosco, Nob. E aqui conosco também Miriam Santos. Boa noite, Silvano. Tudo bem com você? Comigo? Vai tudo bem. Obrigado aí por perguntar, tá bom, minha amiga? Vamos aqui pro Facebook agora. Primeira a chegar do Facebook foi a Rosane Augusto Vieira. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Que bom ter você aqui. E conosco também Wilson Alves. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Que bom ter você conosco. E o terceiro aqui, olha, Rita de Cássia Narres Campo. Boa noite. Boa noite, Rita. Que bom ter todos vocês aqui comigo nesse momento. Vamos aqui rapidamente, antes de entrar nas notícias, vamos pegar a escritura sagrada aqui e vamos para uma porção que eu marquei aqui pra vocês e eu deixo aí o meu sentimento, tá, pessoal? Para a família do patriota que perdeu a sua vida e para os seus amigos e eu deixo esse texto aqui especialmente pra eles, tá? Apocalipse, capítulo de número 21, que diz assim, então vi o novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Pessoal, eu deixo essa mensagem aí pra todos vocês, porque com toda certeza Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima, mas com toda certeza. Diante do acontecimento de hoje, né, é dia de chorar, é dia de chorar, é dia de sentir luto, sim, de ficar indignado, mas é dia também de se levantar pra lutar, pra batalhar e eu, olha, eu espero sinceramente uma postura mais firme do Congresso, tá? Dos deputados da direita, dos senadores, uma postura mais firme pra cima do Moraes. Isso não pode ficar assim, isso não pode ficar assim, pelo amor de Deus. Vamos aqui, já que eu tô tão dentro dessa notícia, vamos aqui direto pra esse acontecimento, que é o que tá chocando todos nós. Logo depois a gente vai comentando as outras notícias aí, que também são muito importantes, mas vamos pra isso aqui, porque vamos aqui pro Terra Brasil Notícia, que comenta aqui sobre o laudo, né, que foi enviado ao STF, da questão aí do do patriota que perdeu sua vida, e isso aqui tem que ser contado, tá aqui, ó, olha ele aí, ó. Laudo médico de Cresão enviado ao STF alertou para risco de morte por mal súbito. Olha só, um laudo médico do vendedor Gregton da Cunha, o Cresão preso de 8 de janeiro, que morreu nessa segunda-feira, depois de um mal súbito na papuda, mostra que o homem tinha comorbidades que poderia levar o a óbito. Agora, as pessoas que tinham comorbidades não tinham solta, pessoal, não era pra ter sido solta da cadeia os que tinham comorbidade, por que ele ficou preso? Conforme documento datado de fevereiro, mas que consta como protocolar da ação de Cunha no Supremo Tribunal, olha bem, fevereiro, documento de fevereiro, e em maio desse ano, Cresão tinha vascoite de múltiplos vasos e miocite secundária, a covid-19, tinha pego também a covid-19, né? Olha aí, ó, olha a cara aqui, a cara do monstro, desculpa, vou dizer isso aqui, é um monstro pra mim esse cara, tá? Independente das consequências, eu preciso dizer a verdade, isso aqui é um monstro. De acordo com Moraldo Cunha chegou a ficar internado por mais de 30 dias, em virtude do novo coronavírus, fazendo uso de medicação diária de 12 em 12 horas, pois corre risco de morte, em caso de não utilizar os fármacos. Desde que está preso, não tem se medicado, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra? Advertiu o advogado de Cunha, Bruno Souza, no processo. Mas o Moraes não ouve, né, advogados dos presos do 8 de janeiro, né? Ele até os ataca, ele até impede que eles tenham acesso aos processos, porque isso aqui não é uma justiça, isso aqui é uma ditadura, já virou isso há muito tempo. Causa da morte do Cresão, até o momento não se sabe muito detalhe da causa da morte. A informação é recente da conta de um mal súbito. O homem desmaiou durante um banho de sol. O corpo de bombeiro tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. Olha, triste, tem muito mais assunto para a gente comentar sobre isso aqui, porque, olha, é muita coisa que aconteceu, tá? O pessoal está pegando aqui que alguém vai ter que pagar, alguém terá que ser responsabilizado. Agora, quem era o responsável pelos presos, pessoal? Quem é que toma aí com mão de ferro, né? Impede acesso até de familiares ao visitá-los, né? Tenta conter tudo. Quem é que faz tudo isso? Alexandre de Moraes. Esse cara se acha acima do bem e do mal, ele vai ter que pagar pelo que aconteceu. Morte do réu do 8 de 1, alguém terá que ser responsabilizado. Tá aí, ó, Câmara dos Deputados, gabinete do deputado Sanderson. Olha aí, ó. Sua excelência, senhora, juíza de direito, Leira Kugel, várias execuções penais do Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Território. Assunto, solicito informação sobre a morte do senhor Greg Tun Pereira da Cunha, nascido em 17 de sete de 1977, que teria ocorrido hoje no interior do complexo penitenciário na Papuda. Olha, o Sanderson já movimentando aí. Olha, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Biratan Sanderson, cobrou formalmente explicação sobre a morte de Creito Pereira, réu do 8 de janeiro, há mais de dez meses e preso provisoriamente em razão do 8 de 1, comparecer do MPF, pegar a soltura, ele tinha um parecer, pegar a soltura, né? Morreu no interior da Papuda. O leal do médico atestava que ele tinha risco de morte a qualquer momento. Réu primário, olha bem, o cara era réu primário, nem deveria estar preso, né? No Brasil. Imagina se fosse um político que estava solto há muito tempo. Sem individualização de conduta, publicou o deputado de seu pervil no X, antigo Twitter, alguém terá que ser responsabilizado. É isso que nós queremos, com toda certeza. Junto com a mensagem, o deputado publicou a imagem do ofício que endereça a juíza Leira Cury, da vara de execuções penais. De acordo com a vara de execuções penais, Cunha sofria de diabetes e hipertensão. Utilizava medicamento controlado. E passou por seis atendimentos médicos entre janeiro e maio, além de ter sido encaminhado para o hospital regional. O pessoal diz que o estado do patriota aí já era grave. Diz que ele vomitava, que ele passava mal. Foi levado várias vezes para o hospital. E como é que um cara, com todo esse histórico, continuava preso sob essas condições? Sendo que o cara era réu primário. O Cleito foi preso dentro do Senado em 8 de janeiro e estava detido desde então. Em abril, ele foi denunciado pela PGR por cinco crimes e tornou-se réu. Ainda não havia previsão de quando ele seria julgado. Para o senador Hamilton Mourão, a morte do réu materializa o absurdo da ausência do devido processo legal e da burocracia que vem ser sendo o direito de preso pelo ato de 8 de janeiro. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. O Senado e a Câmara deveriam parar de ser omissos. Eles tinham que fazer um projeto logo dentro do Congresso, liberando todo o pessoal que está preso, deixando o pessoal responder liberdade, tirando essa mordaça que o Moraes botou. O Moraes manda o pessoal sair e pega pessoas boas, pessoas decentes da sociedade, botando com tornozinha eletrônica e proibindo as pessoas de usar a rede social. A pessoa saiu da cadeia, mas está preso. Praticamente não podem trabalhar e pessoas carregando uma tornozinha eletrônica. Quem é que vai contratar uma pessoa com uma tornozinha eletrônica no pé? Um absurdo total. Se fosse um crime mais grave, tudo bem, mas foi uma manifestação, agora botou lá que a pessoa fez uma invasão armada sem estar com arma nenhuma. Um absurdo total. Eu vou contar uma coisa para você. Vamos aqui, porque o Gazeta traz algumas outras informações. Eu estou indignado com isso, cara. Eu estou indignado. Isso é uma coisa revoltante. Isso é uma coisa revoltante. E eu espero que os políticos parem de ficar fazendo joguinhos e ajam com um pouco de indignação que a sociedade sente nesse momento, porque poderia ser qualquer um de nós. Tá aí, ó. Preso da Papuda revela que o Cresão sempre vomitava e desmaiava. Olha aí, ó. A situação do cara. Um dos condenados à prisão no julgamento sobre o 8 de janeiro revelou os detalhes do estado de saúde de Creito Pereira da Cunha. Ele disse, o Cresão, que morreu nessa segunda, do complexo da Papuda em Brasília, a morte ocorreu em virtude de um mau súbito. Em depoimento exclusivo ao Oeste, o homem que prefere manter sua identidade de sigilo, diz que o Cresão sempre apresentou problema de saúde no presídio. Olha aí, abre aspas. Ele nunca esteve bem adentro, ressaltou o homem. Sempre vomitava, desmaiava. Muitas vezes teve de ir para o ponto pronto atendimento. Ele desmaiava no pátio. O médico da Papuda sempre foi atencioso, Cresão, mas o atendimento era demorado. Os cacereiros diziam que era frescura. Olha só. Depois da morte de Cresão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a direção do centro de detenção provisória. Informação sobre o caso. O magistrado requisitou a cópia do prontuário médico e o regatório médico do atendimento recebido pelo interno durante a custódia. Cresão sofria com diabetes e hipertensão. Olha, eu pessoalmente acho que o que o Congresso deveria fazer agora é os deputados que têm cinto nas calças, tá, pessoal? Os deputados que têm cinto nas calças, cinto nas calças, que são corajosos, ir logo direto para a delegacia abrir um BO por omissão contra o ministro Alexandre de Moraes. Por omissão. Abrir um processo dentro da justiça contra ele, por omissão. Porque ele recebeu notificação há muito tempo do estado de saúde do Creighton e ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Não fez por quê? Porque não quis. Porque também adotou a postura que era uma frescura para sair da cadeia e tratou a vida do rapaz como coisa sem importância. Agora, vem aí o Moraes dizer, quero saber, mas ele não tinha já na mão um pedido da justiça? Não tinha já laudo médico? Não tinha já um pedido da própria PGR pedindo a libertação? Porque ele poderia morrer a qualquer momento? O que é que o Moraes quer saber mais? Pega o amor de Deus. Os laudos médicos obtidos por reportagem mostram três anos de 46 anos sofrem diabetes e hipertensão. Por isso tomava medicamento controlado. Eu, eu tomo medicamento. A pressão. A minha pressão às vezes dispara, tá? Que olha só Deus na causa. É uma coisa séria isso daí. Esse histórico problema foi insuficiente para tirar da prisão, embora a PGR tenha emitido o parecer favorável a sua soltura. Moraes, já a todo caso, não analisou o pedido. Tratou como coisa sem importância. Eles não poderiam estar em casa com sua família há muito tempo. Lamentou o homem que conviveu com ele. Ele não teve oportunidade de ser livre de novo. Morreu na cadeia. Foi preso injustamente por um ditador sem vergonha que pensa que manda no Brasil. Corretíssimo. Corretíssimo. O homem condenado a quase 20 anos de prisão pelos atos de hoje de janeiro disse que perdeu as esperanças de sair da cadeia. Por mais que já esteja provado que eu não estava no quartel general do exército, acrescentou. Não tenho mais vida. Não tenho coragem de sair. Tenho vergonha de conversar com as pessoas. Olha, eu digo para vocês o seguinte. O jogo vai virar. A direita vai tomar maioria no Senado. O pessoal que está sendo condenado há 20 anos aí, quando chegar 2026, 2027, vamos começar a mudar essa situação. E o Moraes é o nosso grande prêmio. Esse cara tem que ser empitimado. Tem que ser empitimado e vai pagar pelos crimes que ele está cometendo. O senador Mourão, como já disse aqui, disse que a morte reforça a necessidade do Congresso votar o projeto de lei que prevê anistia para os detidos no 8 de janeiro. A falta do devido processo ilegal. A essas pessoas está destruindo vidas e família. O projeto citado por Mourão avalia como injusta as penas estabelecidas pelo Supremo. De acordo com o vice-presidente, uma parcela considerável dos presos estava na Praça das Poderes somente para protestar. A maioria não agiu em comunhão de desígnios. Estava ali somente para protestar, sem a presença do dolo específico que esse crime exige. Disse um trecho. As condenações que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando aos acusados são data vênia, desproporcionais e, por isso, injusta. E está correto. Está correto. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é injustiça pura. É maldade pura contra as pessoas. Se fosse a esquerda passando por isso aí, duvido que ele estaria fazendo esse tipo de absurdo. Agora ele faz isso aí porque é contra a direita. Contra a direita, ele pegou um negócio aí contra a direita que quer perseguir todo mundo, que quer maltratar. Absurdo, pessoal. Absurdo. Eu acho que tem que ter... Eu espero medidas mais dura. Eu espero medidas mais drásticas. Eu espero reações mais pesadas. Eu espero que as pessoas reajam ao que aconteceu. Não podemos aceitar o que aconteceu aí com o Crisão dessa maneira e deixar isso quieto, isso daí morrer. Porque hoje é o nosso amigo patriota aí. Amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. E nós não podemos permitir que aconteça. Só parece que o MP, né? Eu acho que envolvido aí na prisão, nos presídios, abriu um pedido de investigação. Está aí, ó. MPDF abre investigação para apurar morte patriota na Papuda. Mas está tudo muito, muito bem inteligível para todo mundo. Todo mundo sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Mandou-se um pedido para o Moraes para que ele fosse solto e o Moraes nem olhou. Deixou quieto lá, não deu liberdade provisória para uma pessoa que poderia morrer a qualquer momento. O Moraes cometeu um crime de omissão. Ele tem que ser julgado. Está aí, ó. Pai de duas meninas, né? Se não me engano. Uma esposa, um cara réu primário, trabalhador, vivendo essa situação. O Ministério Público do Distrito Federal, por meio do núcleo do controle de fiscalização do sistema prisional, no PRIU, instaurou procedimento para investigar a morte. Isso aí não vai dar em nada. Todo mundo sabe o que aconteceu. Tem que ir para cima de quem impediu a soltura. Em setembro desse ano, a PGR se manifestou favorável à liberdade provisória. A manifestação da PGR não chegou a ser apreciada pelo Supremo Tribunal, que julga os processos contra os presos. A única coisa que o Supremo quer é fazer o seu projeto de vingança, é botar todo mundo na cadeia, né? Como se as pessoas não tivessem vida, não tivessem família. Conhecido entre amigos e parentes como Cresando Ramalho, Cleito tinha 46 anos e nasceu na Bahia, mas morava via 20 anos do Distrito Federal. O comerciante era irmão do vereador Cristiano Pereira da Cunha, do município baiano de Feira de Mata, no oeste do estado, também conhecido como Cristiano Ramalho. Olha aí. O detento estava entre os grupistas, invadiram o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu tirar isso aqui. Eu pagasse o planal do Congresso Nacional durante os atos antidemocráticos de janeiro. As autoridades apuram a causa da morte. Em noto, o secretário de administração confirmou que o homem morreu por volta das 10 horas. Os presos eram acompanhados por equipe multidisciplinar de unidade básica da saúde. Pega o amor de Deus. Olha, estava acontecendo a mesma coisa com o Roberto Jefferson. Moraes também ficou fazendo joguinho, não querendo mandar o Roberto Jefferson para um hospital. Demorou, demorou, demorou. Roberto Jefferson poderia ter morrido também. Poderia ter morrido. Demorou uma eternidade a reagir e deixar o Roberto Jefferson ir para o hospital. Foi depois de muita pressão e pedido do Congresso também para que isso acontecesse. Um absurdo o que o Moraes faz com as pessoas. PGR pediu liberdade provisória de patriota que morreu na papoda. Pessoal, quando uma pessoa está presa, a pessoa que está presa, ela não tem poder sobre o seu corpo. O corpo de uma pessoa presa, ela está sobre a custódia do Estado. O juiz que é responsável por esse preso é a pessoa que vai ter que prestar a responsabilidade por tudo que acontecer nesse corpo. Porque esse corpo está detido sob custódia do Estado. O que aconteceu com o nosso amigo patriota aí, tem um responsável. O responsável se chama Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Porque há um histórico enorme de que o cara passava mal, várias vezes sendo levado para o hospital, várias vezes indo para a emergência, pessoas dizendo que vomitava, como vocês viram aí, que havia uma situação de saúde muito ruim e o Moraes nem apreciou. Vai dizer o Moraes que não sabia agora? Ah, eu não sabia. Vai usar a estratégia dos políticos? Se o Moraes não sabia, o Moraes é incompetente e tem que renunciar por incompetência. Mas ele vai ter que pagar pelo que aconteceu. Ah, vai ter que pagar. Vamos prosseguir daqui. Orem aí pela família do nosso amigo patriota, tá? Orem pela família. Orem para que Deus possa confortar os corações e que o que aconteceu com esse patriota possa trazer indignação. Indignação dentro do Congresso para que se levantem aí e não aceitem mais mortes acontecendo, que não aceitem mais o Moraes fazendo as maldades que está fazendo contra as pessoas, tá, pessoal? Isso é um absurdo total, com toda certeza. Vamos aqui para outra notícia do Brasil ainda. Vamos aqui para a Microsoft Staten, que está trazendo aqui uma notícia, comentando aqui sobre, olha aí, ó, Grace Rossmann, Dino e o Felipe Neto. Deixa eu deixar um pouco maior aqui para vocês conseguirem acompanhar tudo. Olha aí, ó, engrossam onda de ataque contra jornalista, todo mundo atacando o Estadão, né, como vocês sabendo aí. A própria Grace Hoffmann chegou a ameaçar tirar a concessão do Estadão. Olha bem, o pessoal que defende a dita democracia querendo caçar um jornal que disse a verdade sobre eles. São Paulo, Brasília, tá aí, ó. Apoiadores do governo da Lula da Silva compartilharam nesse domingo uma série de ataques nas redes sociais contra a jornalista Andressa Matais de O Estado de São Paulo. Foi o jornal que revelou na semana passada a visita ao Ministério da Justiça da mulher de líder de facção criminosa Comando Vermelho. A onda de ofensas da jornalista começou a partir do texto publicado no site Revista Fórum, segundo o qual colaboradoras do Estado de São Paulo teriam feito uma denúncia contra ela no Ministério Público. Olha, os amigos que fizeram uma denúncia devem ser os esquerdinhas também, né, relatando suposta pressão para ligar em reportagem do Ministro da Justiça, Fravidino, a mulher de um chefe do tráfico de drogas. Pelo amor de Deus. O texto da Fórum, site simpático ao governo petista, não menciona nome do suposto denunciante, nem provas, apenas prints com relato da suposta acusação. A jornalista afirma que se trata de uma denúncia falsa e que o Departamento Jurídico do Jornal foi acionado. Em reportagem sobre os ataques do diretor executivo do jornalismo do Grupo Estado, Eurípio de Alcântara disse a reação furiosa, orquestrada nas redes sociais contra a jornalista do Estadão, em nada diminui a qualidade da apuração da reportagem sobre as intimidades da dama do tráfico com altos funcionários públicos. Ela, olha aí, mostra apenas a incapacidade de certos setores de conviver com o jornalismo independente. Olha, o governo do... Se fosse no governo do presidente Jair Bolsonaro, estava toda a mídia esquerdista, todo jornalista fazendo uma nota de apoio a jornalista aí do Estadão. Estava todo mundo. Se fosse o governo do Bolsonaro, estava todo mundo defendendo a jornalista agora. Mas como é o governo do PT e os jornais estão tudo enchendo o bolso de dinheiro com esse desgoverno aí, está todo mundo quietinho. Olha, um absurdo total, tá pessoal? Um absurdo total o que estão fazendo. E ameaça, pior ainda, ameaça de tirar a concessão do Estadão. Tudo agora é ameaça de tirar a concessão. Olha o pessoal que pregou que estão em defesa da democracia. Só gente boba e besta que cai no papo do PT de defesa da democracia, né? Triste, triste. É triste ver algumas pessoas que foram nesse encantamento aí do PT e acabaram ainda defendendo o PT. Um absurdo total, tá? Um absurdo total. Vamos aqui a algumas notícias internacionais. A gente já volta já para as notícias, algumas notícias do Brasil. Porque hoje o chefe do Pentágono dos Estados Unidos esteve na na Ucrânia conversando com o Rogodimir Zelensky e demonstrando o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Tá aí, ó. O chefe do Pentágono prometeu a Zelensky que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia e anunciou um novo pacote de ajuda. O país norte-americano forneceu mais de 40 mil milhões de dólares, né? 40 mil milhões de dólares. Deve ser alguns milhões. 40 mil milhões. Deve estar comentando sobre tudo que foi fornecido. Em ajuda desde a invasão. 40 bilhões, né? 40 mil milhões é bilhões. Em fevereiro, embora a parte da oposição republicana questione a continuação dessa assistência. A questão dos republicanos é que o Biden começou a usar essa ajuda à Ucrânia para fazer política. Para fazer política. E isso indignou, né? Os republicanos. Lembrando que existe denúncias hoje nos Estados Unidos de acordos que o Biden tinha feito na Ucrânia, mandando muito dinheiro para a Ucrânia, fazendo acordo e recebia, né? Então, o pessoal desconfia muito das verdadeiras intenções do Biden na Ucrânia, tá, pessoal? Essa é verdade. Agora, vamos aqui, porque a Ucrânia teve, nesse final de semana, uma notícia importante aí na guerra contra os russos. Vamos aqui para a gente entender. Segundo informações, a Ucrânia conseguiu abater aproximadamente 1.200 russos nesse final de semana e a batalha está intensa entre os dois. A Ucrânia abateu cerca de 1.200 russos, né? No combate no fim de semana. O relatório confirmou que entre os sábados e domingo, o exército ucraniano matou 1.190 soldados russos, elevando o número total desde a invasão. Aí, ó, estão comentando aqui, ó, desde o início da invasão, estão botando 318 mil russos mortos, é o que estão botando. Parece um número um pouco exagerado, eu acho, né? Está parecendo exagerado. Mas morreu muita gente, morreu, e muita gente ficou fora de combate. As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram, nesse domingo, ter matado perto de 1.200 soldados russos em combate durante o último dia. No âmbito da invasão, país desencadeada em fevereiro de 2000 por uma horda do presidente Putin. O Estado-Maior do Exército Ucraniano indicou um comunicado, olha aí, na sua conta social. Olha só, 1.190 soldados russos morreram nas últimas 24 horas. Aí botaram aqui, no total, cerca de 318.570 soldados russos mortos aí. É... pesado, né? Lembrando que os combates entre a Rússia e a Ucrânia continuam ferozes. A Rússia não tem muita força de peitar hoje a Ucrânia no campo de batalha, a não ser fazendo bombardeios. Mas a única coisa que a Rússia tenta fazer é segurar as posições que já tomou, se defende. A Ucrânia hoje ataca, a Rússia se defende. E a Rússia faz ataques jogando mísseis, né? Porque eles têm bastante, um arsenal grande de mísseis, até do período da antiga União Soviética, e joga até aqueles mísseis velhos em cima da Ucrânia para trazer baixa entre civis. Mas no âmbito militar, há muito tempo que a Ucrânia está fazendo um passeio em cima da Rússia. Essa é a verdade. Você pode não gostar do que eu estou dizendo, mas essa é a verdade. Vamos aqui para uma outra notícia agora sobre o Javier Miguel. Pessoal, o assunto Javier Miguel tomou hoje a mídia do Brasil, pautou os principais assuntos nos jornais. E como eu botei aqui no título, vitória de Javier Miguel fortalece a direita. A direita deu um grande salto aí com a vitória do Javier Miguel e principalmente da forma como ele venceu. Isso fortaleceu a direita da Argentina, em toda a América do Sul, mas também trouxe uma mensagem de muita esperança para a direita do Brasil. Agora, deixou com toda certeza o governo de Luiz Inácio da Silva numa situação muito ruim. Eles estão em choque até agora com a forma como Javier Miguel venceu. A forma gigante, a diferença enorme de votos, demonstrando a enorme força que a direita tem aqui na região. Agora, diz aí o atual presidente, Luiz Inácio da Silva, que ele não deve ir, já até anunciou que ele não vai para a posse do Javier Miguel e deve mandar o Geraldo Alckmin, vice, como representante. Porém, hoje vocês viram aí a videoconferência do presidente Jair Bolsonaro junto com o Javier Miguel. Isso foi um assunto nos principais jornais. O presidente Jair Bolsonaro fazendo uma videoconferência com o Javier Miguel. E olha, houve muito destaque na Argentina do comentário do presidente Jair Bolsonaro com o Javier Miguel. Ele fez uma videochamada. Bolsonaro chegou até a brincar que iria torcer para a Argentina na próxima. Uma brincadeira, tá, pessoal? Uma brincadeira apenas. Está aqui, ó. Bolsonaro conversa com o Miguel, por chamada de vídeo. Esse presidente conversou. Isso foi muito destaque hoje dentro da Argentina. E o Bolsonaro confirmou na videoconferência que vai para a posse do Javier Miguel e disse, olha, vai eu. Ele disse que vai, ele vai Eduardo Bolsonaro e provavelmente Michele Bolsonaro vai também para a Argentina. E o atual presidente do Brasil não vai. Vai mandar um representante do Brasil. Então, Bolsonaro aí fazendo aí, o Miguel dando bastante, bastante destaque ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso com toda certeza fortalece demais a imagem da direita no Brasil e a imagem também do presidente Jair Bolsonaro. É, sim, ô, Fernando. Ele disse que não vai. Olha, o Javier Miguel está mantendo até uma postura muito interessante, de muito controle emocional, porque ele poderia até estar batendo agora no presidente do Brasil. Porque o presidente do Brasil liberou dinheiro, fez toda a movimentação possível e impossível para tentar evitar a vitória do Javier Miguel e, mesmo assim, Javier Miguel venceu. Então, o que acontece? Todo mundo sabe o quanto o governo do Brasil investiu na derrota do Javier Miguel, mas foram derrotados. Que coisa. Vamos ver aqui, a Isabel está comentando que também depois da surra que a direita da Argentina deu na petesada de lá e de lambuja na de cá. A petesada do Brasil está desesperada, com toda certeza. Eles viram aí, ó. Eles já estão fazendo prognóstico, entendendo que em 2026 eles estão fora. Eles sabem que estão fora, tá, pessoal? Eles sabem que estão fora e podem fazer o que quiser. A situação aí é bem diferente. Agora, o Millet teve um efeito muito importante. Olha só como as coisas mudam. A imagem da da Argentina estava indo muito para baixo há muito tempo, com as figuras aí que tem esse sistema de econômico de intervencionista, que é o mesmo sistema do governo de Luiz Inácio da Silva. Um sistema que o Brasil não vai para frente, afunda, tá? Não é uma economia liberal, é uma economia ultrapassada. Tá aí, ó. Ações de empresas argentinas fervem em Nova Iorque com eleição de Millet. Olha só, papéis da estatal de petróleo subiram 26%. Chegaram a subir 42% as ações aí da empresa de petróleo. O que Javier Millet disse que vai privatizar. Olha aí, vai privatizar. O recibo de ações negociadas nos Estados Unidos, né? Chegaram a subir. E aí, o que que acontece? Javier Millet confirmou que vai fazer a dolarização da economia. Agora, eu só acho que ele tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente no entorno do Javier Millet tentando botar algumas travas nele. Isso é horrível. Quando pessoas começam a travar. Ele fez uma promessa de campanha. Ele ganhou com um voto muito expressivo. E aí, quando chega a hora de fazer, começa um monte de gente tentar botar trava. Aí estão querendo que ele faça uma mudança gradativa. Esse negócio de gradativo é coisa do Macri. O Macri tentou fazer uma mudança gradativa na Argentina e se ferrou. Se ferrou. Tem que ser nada gradativo. O Javier Millet tem que meter o pé na porta. O povo votou nele para isso, para fazer a dolarização, para fazer as mudanças necessárias. Agora, em verdade, sabemos que nem tudo, né? Nem tudo é coisa que o presidente faz sozinho. Tem coisa que ele precisa do Congresso. Tá, pessoal? E o Javier Millet não tem maioria no Congresso só com seu partido. Ele precisa do partido do Macri e outras coalizões junto também para conseguir maioria. Porém, é um presidente que foi eleito com uma votação expressiva e tem rua. Tem povo nas ruas. Ele tem povo nas ruas. E o povo anunciou votando nele que quer mudanças. Então, isso aí já dá pra gente entender que ele tem que focar nisso daí. Vamos aqui, vamos aqui, porque o Gazeta do Povo traz um artigo aqui que eu não vou poder trazer todo pra vocês, mas eu apenas destaco pra vocês dar uma olhada com calma. Ele diz, o que a vitória de Millet na Argentina significa para a economia do Brasil? Olha aí, ó. Motivo de preocupação para o governo de Luiz Inácio da Silva? A eleição do libertário Javier Millet nas eleições presidenciais da Argentina pode ter efeito econômico positivo ou negativo pro Brasil, a depender da condução de sua agenda. A dolarização da economia argentina, uma de suas promessas de campanha, e uma medida arriscada, mas pode resolver, ajudar a resolver a situação do país, caso seja bem conduzida para alguns analistas. Eu já disse que vai dar certo, sim. A dolarização vai resolver o principal problema da Argentina, que é a infração. Resolve. Por outro lado, a saída do país do Mercosul, como já aventou o presidente eleito, prejudicaria as negociações de um acordo entre o bloco e a União Europeia. Pessoal, o Javier Millet já tinha, antes das eleições, recuado, dizendo que não sairia do Mercosul, mas iria trabalhar para fazer uma mudança no Mercosul. Não queria o Mercosul do jeito que é hoje. Desde 1991, o Brasil é o principal destino dos produtos que a Argentina exporta, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Centro. Alguns do governo argentino subordinado ao Ministério da Economia. Da perspectiva do comércio exterior brasileiro, a Argentina foi, em 2002, o terceiro principal destino de exportação, com 15 bilhões em transação, atrás apenas da China e Estados Unidos, segundo o dado do Ministério de Desenvolvimento. Então, há uma forte regação comercial entre os dois países, isso é bom. O vizinho sul-americano foi também o terceiro país do qual o Brasil mais importou no ano passado, com 13 bilhões em operação do tipo, também depois da China e dos Estados Unidos. Mas Milley assume a presidência do país em meio a um cenário, no mínimo, desafiador. O país enfrenta uma infração de 143%, no acumulado de 12 meses, ao nível de pobreza acima de 40%, enquanto o país já desvalorizou em mais de 50% frente ao dólar no último ano. E a dívida pública chega a 85% do PIB. Olha, eu não preciso nem detalhar. A gente sabe que há uma relação muito forte entre o Brasil e a Argentina. A gente sabe até que o trigo, né, pessoal, que vem para o Brasil, se eu não me engano, que faz os nossos pãozinhos francês, em sua maioria vem da Argentina. Quando a Argentina só pega o preço do trigo, a gente começa a comer pão francês mais caro aqui no Brasil. Quando houve uma crise do trigo na Argentina, a gente pagou um preço aqui alto na questão do pão. Então há vários produtos aí, várias trocas entre o Brasil e a Argentina. mas, com toda certeza, Javier Miguelino é doido, vai querer vender para todos os países que quiserem comprar, com toda certeza, mas ele demonstrou que não quer proximidade ideológica com países comunistas. E ele faz muito bem não entrar no jogo do foro de São Paulo. Ele quer distância desse pessoal que afundou a Argentina. Outro aqui, um outro artigo do Gazeta do Povo é esse aqui. Vitória de Miguel fortalece discurso da direita brasileira e anima seu eleitorado. Olha aí, Eduardo Bolsonaro com Javier Miguel. As reações de políticos de direita e de eleitores alinhados à oposição ao governo de Luiz Inácio da Silva diante da eleição de Javier Miguel para a presidenta da Argentina revelam a esperança de uma reviravolta semelhante no Brasil em 2026. Para especialistas ouvidos pelo Gazeta do Povo, o impacto na política brasileira da vitória do libertar argentino nas urnas do último domingo ainda é simbólico, alimentando o ânimo do público conservador a começar com as eleições municipais do próximo ano. Também traz o potencial de favorecer a volta às manifestações na rua. A avaliação geral é que a chegada do opositor anti-sistema Casa Rosada trará importantes desafios à gestão petista, considerando as duras críticas do presidente à lei da Argentina ao Mercosul e a figura do presidente do Brasil. Além disso, a oposição brasileira usará o exemplo de Miguel como a reação da sociedade contra o populismo da esquerda, a derrota de seu adversário Sérgio Massa, ministro da Economia, em meio ao descontrole da infração, das finanças públicas e da pobreza. Olha aí, terão subsídios, bem como o apoio que o governista argentino recebeu do PT. Olha, eu não vou nem entrar aqui, depois vocês dão uma olhada aí nessa matéria, porque eu já trago para vocês essa opinião desde o início, que o apoio à vitória do Javier Ameliei já traz aí um fortalecimento com toda certeza direita. A Isabel pergunta aqui, Silvano, vai falar que o agro da Argentina estão totalmente... Sim, sim, evidente. Um dos grupos que ajudaram o Javier Ameliei a vencer foi o agro. Foi o agro. E há informações que os evangélicos também argentinos deram um grande apoio ao Javier Ameliei. O agro, o grupo empresariado, por isso, e os evangélicos também, na Argentina, deram um suporte grande ao Javier Ameliei. Olha, é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Você sabe que a maioria dos presidentes da Argentina não tinham esse apoio maciço na rua. Javier Ameliei demonstrou, tem uma força nas ruas. Isso vai ser muito importante num país como a Argentina, ele ter apoio nas ruas para conseguir o apoio do Congresso para alguns temas que o Congresso vai tentar ultravar. Mas ele tendo as ruas, ele vai poder vencer. Agora, aqui no Brasil, a gente sabe que a direita tem as ruas. A direita aqui no Brasil tem as ruas e tem as redes sociais. Por isso que a gente fica até hoje tentando entender a dita derrota de 2022. A derrota que a gente acha que não aconteceu. A gente sabe muito bem que alguma coisa muito estranha aconteceu em 2022. Tá, pessoal? E eu comentei ontem aqui com vocês que, pelo andar da carruagem, o que estava acontecendo na Argentina, parece que queriam fazer também, dar o mesmo migué para cima do Javier Ameliei. Mas algo aí os travou na reta final. Porque perceberam uma movimentação muito grande da sociedade favorável ao Ameliei e que ficaria muito difícil passar essa imagem. Então, acho que, acredito que recuaram, mas chegaram a anunciar no mesmo dia que era empate técnico, chegaram a fazer um tipo de narrativa que demonstrava ter aí alguma coisa, né? Então, muito estranho. Pessoal, quem disse aí que o Javier da Silva não vai no encontro no evento do Javier Ameliei foi o próprio Celso Amorim. Então, eu não sei se foi o próprio Celso Amorim que o aconselhou a não ir na posse. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Agora, outra notícia preocupante para o Brasil. Está aqui, a ANJ repudia ataques contra jornalistas do Estadão. A Associação Nacional de Jornais divulgou uma nota de repúdio às tentativas de intimidação contra o jornal O Estado de São Paulo. Cadê? Deixa eu ver se você tem a nota aqui na íntegra para a gente não ficar pegando pedacinho em pedacinho. Está aqui, a ANJ acompanha com preocupação e manifesta seu repúdio às tentativas de intimidação contra o Estado de São Paulo e sua editora de política, Andressa Matais, depois do jornal ter divulgado o acesso da mulher de um líder do crime organizado no Amazonas ao gabinete do Ministério da Justiça. Pessoal, não foi confirmado que a mulher estava realmente no Ministério da Justiça? O que o PT quer mais? Estão dizendo que houve uma matéria ideológica, que essa matéria foi para fortalecer a direita. Pelo amor de Deus, o Ministério dos Direitos Humanos já confirmou que pagou as passagens da mulher. E o Ministério da Justiça já confirmou que houve dois encontros. O que vocês querem mais? E outra, a menina do Estadão recebeu essa informação de dentro do próprio PT. Todo mundo sabe disso. Quem deu essa informação do que estava acontecendo no Ministério da Justiça foi gente do PT que queria destruir o Fravidino. Saiu de dentro, foi fogo amigo. Então, o pessoal está querendo mais o quê? É um absurdo total esse atraso que está acontecendo aí no Brasil. Vamos aqui para uma notícia que eu quase estava deixando passar, mas eu não vou deixar passar, não. O Terra Brasil Notícia trouxe aqui a reação de deputados da direita à morte do patriota que morreu hoje aí na papuda. Uma vida, um pai de família, um pai de duas meninas que não tinha antecedente criminal, réu primário, uma coisa absurda, uma coisa imunda. Olha aí, aliados de Bolsonaro criticam o STF Moraes por morte de preso de 8 de janeiro na papuda. Está aqui, que teve um mau súbito como eu já comentei para vocês, aqui estão comentando sobre o Morão. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram à morte do Crédito Pereira. Vamos aqui para a gente ver qual foi essa reação. A defesa de Crédito Pereira havia pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que ele fosse colocado em liberdade provisória. No dia 1º de setembro, olha aí, setembro, a PGR deu parecer favorável, mas ainda não havia despacho do STF sobre a solicitação. Pelo amor de Deus. Vamos aqui, vamos aqui, que o Morão já comentamos, o senador e ex-vice-presidente Hamilton Morão criticou, soltou essa nota aí, materializou o absurdo que eu já trouxe para você essa nota. O deputado o Biratan Sanderson já comentou aí também que conversou com a juíza, pediu aí as informações para que haja uma responsabilização. E aí, a deputada federal Carla Zambella afirmou que o seu gabinete está trabalhando em conjunto com a bancada da oposição ao governo do presidente Luiz Anastra Silva para a realização de uma apuração dos fatos relacionados. Olha aí, manifesto minha solidariedade à família do Crédito Pereira da Cunha pelo trágico ocorrido na data de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Outro parlamentar bolsonarista a se posicionar foi o deputado José Medeiro. Está aí, olha o gente, preso por oito do Morro na Papuda. Por que isso é uma nórdua para o currículo do ministro? Por que esse senhor não era para estar preso? Assunto, comunica a óbito de preso provisório. Excelentíssimo senhor ministro, informa a vossa excelência, cadê? Deixa eu ver aqui que ele botou aqui no X o detalhe todo do artigo. Informa a vossa excelência que a direção do Centro de Detenção Provisória CDP2 comunicou a esse juízo que por volta das dez da presente data Cleito Pereira filho de Ana Pereira e Edson Rodrigues Cunha teve o mal súbito durante o banho do sol o SAMU e o corpo de bombeiro foram acionados e as equipes chegaram ao local às dez e dezoito dando continuidade ao protocolo de reanimação sem êxito o óbito foi declarado às dez e cinquenta e oito falecido estava preso exclusivamente em razão olha só em razão estava preso exclusivamente cadê, 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 cadê em razão da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva aquilo que já é um absurdo também recebia visita regular da companheira e duas filhas e residia no Distrito Federal recebia igualmente regular atendimento médico olha isso aí foi o o que foi dito pelo é do Zé Medeiros né sobre a situação aí outro aqui pessoal que reagiu com muita força também foi o ex-deputado o deputado cassado Deltan Daganhol reagiu também com muita indignação tá aqui ó é Creito estava preso preventivamente desde o dia oito de janeiro morreu hoje na papura e continuava na cadeia mesmo após a PGR ter colocado um pedido de liberdade não há palavras para a injustiça absurda praticada pelo Supremo olha aí ó esse aqui é o é ele junto com as suas filhas sua esposa e suas filhas que com toda certeza nesse momento choram a morte do seu pai uma coisa absurda né é triste triste demais é eu deixo isso aí para vocês esse registro trágico aí e olha eu só peço a vocês uma coisa pressão pressão em cima dos deputados pressão em cima dos senadores tá pessoal imagina que poderia ser você ou alguém da sua família poderia ser qualquer um poderia ser qualquer um a gente sabe disso muito bem o que aconteceu mas poderia ser qualquer um de nós é um verdadeiro absurdo todos têm que reagir e pedir principalmente ao congresso que entre com força tem que entrar com o pé na porta e demonstrar indignação quanto que está acontecendo temos uma razão uma causa justa para protestar e vamos parar com essa covardia que tem dentro aí do congresso tem que reagir vamos aqui rapidamente para a notícia de Israel primeiro aqui no D Jerusalém puxa olha aí barragem de foguete atinge centro de Israel IDF mata três comandantes do Ramaz enquanto as operações de Gaza continuam Israel prova que o Ramaz levou reféns para o hospital Al-Shifa isso já foi provado pelos vídeos tá aí chefe do Ramaz Ranié estamos aproximando de um acordo de trégua eu não gosto desses acordos não esperava que Israel encontrasse onde estão os presos e invadisse desde americano morto desde o ataque do Ramaz em Israel Casa Branca estamos perto do acordo de reféns mas ainda trabalha a ser feito eu espero que eles descubram onde estão os reféns e ataque sem precisar de um acordo vamos aqui vamos aqui a unidade 504 de espionagem da IDF foi fundamental para descobrir o que aconteceu aí no hospital a unidade secreta 504 da IDF em que difere do Mossad e do Shimbach eu não vou entrar nessa questão se você quiser dar uma olhada aí tá no Jerusalém post as ferramentas do terror do Ramaz exposto à imprensa internacional o pessoal hoje Israel encontrou no hospital no hospital não numa mesquita Israel entrou dentro de uma mesquita e dentro dessa mesquita eles encontraram muito armamento que o Ramaz usava essa mesquita para fazer mísseis para atacar Israel de dentro de uma mesquita olha só essa notícia tá aqui Israel deu detalhes do intenso combate em um bairro de Gaza o exército encontrou uma fábrica de foguetes e uma mesquita tá aqui dentro de uma mesquita onde o pessoal ora do islamismo uma verdadeira fábrica de armas para atacar Israel então o que acontece aí o pessoal fica atacando Israel porque Israel entrou dentro de uma mesquita ou entrou dentro de um hospital pelo amor de Deus você não tem noção do que está acontecendo dentro de Gaza né todas as instituições elas foram corrompidas elas foram corrompidas pelo Ramaz tá e há informações que foi feita uma estatística uma pesquisa dentro de Gaza que a maioria do povo palestino apoia o Ramaz apoia o que o Ramaz fez então meu amigo triste dizer isso para você mas estão pagando aí pelo que eles apoiaram afinal de contas o Ramaz chegou ao poder através do voto tá o Ramaz não chegou ao poder através da força eles se mantiveram no poder através da força mas eles chegaram ao poder através do voto então o povo votou e o povo agora está recebendo aí o que fizeram olha aí Ranié do Ramaz estamos perto da trégua Netanyahu libertar reféns Netanyahu libertar reféns é uma missão sagrada o Benjamin está sendo muito pressionado dentro de Israel para resgatar os reféns ele tem que fazer todo o possível para resgatar mas eu não me fico não acho isso muito bom não tá aí ó atualização chefe do Ramaz Ismail Ranié estamos perto de um acordo de trégua o Ramaz entregou sua resposta às autoridades do Catar Selena de Foguete sou em Nathiv Hassara chefe da política externa da União Europeia um estado do Palestino é a melhor garantia para a segurança de Israel Fiz de Musk processa a mídia mater após reportagem sobre anúncios próximo ao conteúdo antissimita cadê, 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 cadê em 7 de outubro sexismo isso aqui eu já comentei né porque Netanyahu não encerrará a conversa maluca sobre reassentamento vamos aqui pessoal vamos aqui agora para finalizar direto para o Jazira como eu sempre lembro para vocês o Jazira é um jornal que apoia o Ramaz tanto que o Jazira se eu não me engano já foi fechada dentro de Israel Israel mandou fechar a subsidiária da Al Jazira que tinha em Tel Aviv eles mandavam fechar tá aí ó médicos e pacientes permanecem presos em um hospital de Gaza e sempre trazendo aí essa essa notícia assim como se Israel fosse mal né olha o que estão fazendo com os médicos acordo cativo esperançoso dos Estados Unidos pode ser alcançado entre Israel e o Ramaz estão tentando aí um acordo né para resolver essa questão e aí ó mais de 13.300 mortos em Gaza desde o início da guerra mentira eu não acredito nisso e não concordo com os números que o Ramaz está apresentando esses números aí vem do Ramaz tá Israel bombardeia locais em Gaza médicos e pacientes presos no hospital o Ministério da Saúde de Gaza afirma que 200 pacientes foram evacuados do Hospital Indonésio com a ajuda da Cruz Vermelha olha saiu uma notícia hoje também que a Cruz Vermelha pediu acesso aos reféns de Israel os reféns israelenses que estão em Gaza para verificar qual é o seu estado de saúde agora será que o Ramaz vai deixar a Cruz Vermelha ir até onde eles estão escondendo os reféns para ver como eles estão eu acho muito difícil até porque uma das coisas que o Ramaz protege como maior segredo é a localização de onde estão os reféns porque se Israel souber onde estão os reféns Israel vai atacar com tudo mesmo que aconteçam algumas baixas mas vai tentar salvar a grande maioria então o Ramaz vai esconder de todas as maneiras o local exato onde está os reféns pessoal 55 minutos ao vivo com vocês eu quero pedir desculpa a vocês às vezes pelo descontrole emocional que a gente acaba tendo quando a gente se choca diante de algumas notícias como essa que aconteceu aí do patriota que morreu na papuda eu sou humano igual vocês e fico indignado é uma indignação honesta sincera e eu não consigo fingir num momento desse é algo triste e eu quero pedir a todos vocês vamos finalizando esse vídeo aqui mas orem pela família né e vamos orar também para que os deputados e senadores acordem que muito do que está acontecendo no Brasil é culpa do Senado é culpa do Pacheco é culpa dos senadores que não estão brigando o suficiente para botar o Moraes no lugar em que ele deveria estar tá pessoal essa é verdade mas é algo que mexe com todos nós que nos deixa machucado sentido ok e eu digo para vocês o seguinte mas nós vamos vencer isso são coisas que mostra aí quão mal eles são quão mal eles são contra a gente tá mas no final de tudo nós iremos vencer ok essa é a minha fé é a minha certeza e nós vamos junto aí nessa caminhada obrigado carinho de todos deixo bastante curtida no vídeo você que não é inscrito no canal se inscreva não esqueçam de apoiar o canal aqui com a vaquinha está aqui embaixo bem grandão para você você que não apoiou apoie que é muito importante amanhã eu volto com mais notícia com mais informação e que a justiça de verdade venha acontecer aqui no Brasil mas se não acontecer aqui temos certeza que temos um justo juiz que vai julgar todos pode ter certeza da justiça de Deus não vão fugir obrigado fiquem todos